Se o texto da reforma da Previdência for mantido no Senado para receber 100% do benefício, será preciso contribuir por 40 anos. Por isso, para os trabalhadores autônomos, ficou ainda mais importante se formalizar e passar a contribuir com o INSS. Foi para cuidar dos filhos que a Michele deixou um emprego com carteira assinada. E quando decidiu procurar um novo trabalho, encontrou a crise e a falta de vagas. Teve que se virar com bicos, como diarista. Se especializou na limpeza depois de obras e reformas, mas na informalidade se preocupava. E se você trabalha fazendo bico, sem o INSS sendo pago, se acontecer alguma coisa com você, quem te cobre? Não tem quem te cobra. Você não se aposenta. Você contribui o quê com o governo? Nada. Quando se registrou como microempreendedora individual, voltou a contribuir. Você tem todo um aparato pelo meio. É uma preocupação que muita gente, quando trabalha por conta própria, acaba deixando para depois. Geralmente por causa do orçamento apertado. Segundo uma pesquisa, de cada 10 empreendedores no Brasil, só 4 contribuem para a Previdência. Se o texto da reforma for mantido no Senado, para receber os 100%, só com 40 anos de contribuição. Por isso, a importância do empreendedor se formalizar logo cedo. O MEI, microempreendedor individual, vai permitir que ela pague 5% em cima do salário mínimo. Consequentemente, ela já estará garantindo a sua contribuição previdenciária. E não é apenas a aposentadoria. Contribuir com a Previdência garante outros benefícios. Um deles vai dar tranquilidade para a Fernanda, dona de uma pequena clínica de estética. Eu estou de gestante e vou acabar fazendo uso desse benefício na licença maternidade.